Amigos e amigas 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 é dia de São Joaquim Santana 26, olha aí vovô, vovó, parabéns já, mês dos vovós dos vovôs e vovós está aí, bem, agora eu quero falar para vocês sobre a lua a fase da lua continua sendo nova estão se passando 192 dias do ano, faltando 174 dias para terminar 2024 neste ano bissexto tem um dia a mais, né, 360 66 dias estamos na 14ª semana do tempo comum na igreja original de Cristo, a igreja católica apostólica romana, então para você saber cada semana tem um número, então o número é o número 14 nesta que estamos vivenciando alguns santos de devoção Santa Verônica Giuliani dia 10 é, já ouviu falar de Santa Verônica Giuliani é, os bem-aventurados Francisco Abdur Muth e Rafael mas sabe que também são homenageados neste dia olha, no mundo secular no mundo comum nós temos a comemoração do Dia Internacional da Pizza tem tempo que eu não como pizza falar em dia da pizza tem tempo a última vez que eu comi foi em Vila Velha na casa de de meus parentes há muitos meses tem tempo é o Dia Mundial pelo Desarmamento Dia do Engenheiro de Minas Dia Mundial da Lei e Dia da Saúde Ocular falar em Saúde Ocular tem uma notícia hoje aqui no Web Jornal sobre isso oftalmologista sem formação que fez consulta ofereceu consulta agora reflita comigo estamos labutando voluntária e desinteressadamente para você que me segue é e também eu quero falar para vocês sobre uma frase num estúdio fitness a popular academia ginástica que é essa frase atenção tenha concentração memória raciocínio e autoestima é tudo isso será que a gente consegue com o exercício exercício físico e tem essa frase que também é importante a morte passou para todos os seres humanos porque todos pecaram palavras do apóstolo São Paulo agora as manchetes que são notícias manchetes do Web Jornal do Paulo Maciel desta quarta-feira vamos ver o que você vai ver depois né agora você vai ver a manchete depois você vai ver ou ouvir a notícia carro guencho despenca da travessa Jaldate Rashid em Colatina é eu vi isso e filmei tem um vídeo aí dos meus endereços telemáticos impacto do aumento do preço dos combustíveis será de 0,2% na inflação setor de transporte de rochas vira alvo da Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo em concurso com concurso em andamento Espírito Santo já anuncia um novo processo em 2025 para a Polícia Penal tem um concurso que nem terminou ainda já estão anunciando outro padrasto preso por suspeita de agredir enteada na Serra Grande Vitória Espírito Santo quanto custa um tratamento de beleza você sabe eu fiz uma pesquisa vou passar para vocês os preços fósseis pré-históricos encontrados em município do Espírito Santo Avenida América em Cariacica no Espírito Santo tem nova pista após obra de 43 milhões acidente com van e ônibus resulta em três torcedores mortos no estado de Minas Gerais homem morre após ser esfaqueado na Serra Espírito Santo ainda falando do nosso estado aqui meu estado base de onde eu transmito tudo isso aqui para vocês falsos médicos detidos no Espírito Santo vão responder pelas acusações em liberdade vamos lá agora eu quero falar sobre espiritualidade você que é católico atenção na Catedral Sagrado Coração de Jesus no centro de Colatina nesta quarta-feira às 19 horas tem missa a celebração eucarística será presidida pelo padre David José Langa Lopes que é o vigário da paróquia você quer mais informações compareça a Secretaria Paroquial vai lá fica na entrada da Catedral o telefone é 2102 5010 temos aqui informação da paróquia Santa Clara dos Franciscanos que fica no bairro São Vicente e do mosteiro das Irmãs Clarissas que tem missa diariamente às 7 horas e aos domingos às 8 horas então vamos lá aos telefones paróquia Santa Clara 3722 6249 Mosteiro 3721 0864 Igreja Matriz Imaculado Coração de Maria no bairro São Silvano Zona Norte de Colatina o telefone para você colocar intenção missa de sétimo dia atenção 99507 2251 e eu tenho também informação sobre o meu segundo município depois de Colatina meu segundo município é Vila Velha e lá tem o Santuário Divino Espírito Santo na Zona Central o telefone fixo é 3329 1266 agora é hora de falar para os desocupados você está ocioso quer emprego quer trabalho então vamos lá existe o CINE para isso é uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados interessados podem ligar em Colatina para o número 3721 7102 o endereço físico é Avenida Getúlio Vargas número 98 centro vai lá na parede externa dessa repartição existe uma lista com os empregos disponíveis nas firmas locais que são associadas ao CINE agora é hora de cotação do café no centro de comércio de café de Vitória a saca de 60 quilos do produto fechou da seguinte forma na terça-feira dia 9 de julho de 2024 café arábica bebida dura R$ 1.351 arábica bebida Rio R$ 1.162 conilombica corrida tipo R$ 7.8 R$ 1.239 mercado financeiro em São Paulo o dólar fechou em baixa de 1% cotado a R$ 5.41 ainda muito alto o dólar R$ 5.41 a bolsa de valores de São Paulo mesmo um dia de feriado funcionou e fechou em alta de 0,4% a 127.108 pontos e agora eu quero falar sobre o aumento de preço dos combustíveis é a notícia do momento o preço da gasolina aumentou 7,1% e subiu R$ 0.20 centavos por litro isso é o valor oficial gente ou seja R$ 3,01 nas refinarias agora existe a mistura obrigatória de álcool anidro em 27% e assim o valor final esperado nas bombas é de cerca de R$ 0.15 segundo segundo uma análise de projeção como os preços são livres sabe-se lá se isso vai ser cumprido em Colatina o preço do litro da gasolina antes da majoração estava em torno de R$ 6 em boa parte dos postos o botijão de gás de cozinha teve aumento de 9,8% quase 10% é quase 10% e na verdade a incidência de vários tributos faz com que o botijão chegue ao consumidor por valor acima de R$ 100 aquele botijão que é entregue em domicílio acima de R$ 100 mesmo antes do aumento previsão de tempo agora deixa eu falar para você a previsão para o Espírito Santo de acordo com o site do INCAPER Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural está prevendo para esta quarta-feira dia 10 de julho dia de sol e poucas nuvens em grande parte do território capixaba devido aos ventos costeiros há a possibilidade de chuvisco rápido entre a madrugada e manhã mas isso somente no litoral nordeste capixaba que corresponde aos municípios de Linhares São Mateus e Conceição da Barra com abertura de nuvens ao longo do dia nas demais regiões não há previsão de chuva ventos fracos amolderados no litoral com chance de rajadas intensas no litoral sul na grande vitória temperatura variando entre 18 a mínima e 31 graus a máxima quanto custa o tratamento de beleza você já procurou ver porque nós notamos que os salões ficam cheios principalmente aos fins de semana mulheres homens todo mundo lá a maioria é mulher mas os homens também fazem o seu tratamento seu corte de cabelo sua barba seu bigode pois é então vamos lá ora você tem ideia de valores dos serviços em salões de beleza eu tenho aqui alguns preços por exemplo eu pesquisei num salão da avenida silvia vidros no bairro são silvano município de colatina próximo ao número 1573 e nesse estúdio de beleza eu vi os seguintes preços corte masculino 25 reais corte feminino de escova a partir de 40 selagem a partir de 100 reais botox capilar a partir de 85 reais manutenção de mega hair 300 reais nossa é caro a manutenção de mega hair 300 reais unhas em gel a partir de 110 reais banho em gel a partir de 60 reais spa dos pés incluída a esmaltação a 50 reais e manicure por 25 reais agora eu vi na zona central também eu vi os seguintes preços num salão da rua Alexandre Calmon próximo ao número 200 spa facial design de sobrancelha e hidra gloss labial a 240 reais olha manicure pedicure spa dos pés e design de sobrancelhas a 160 reais esmaltação em gel pedicure e escalda pés 130 reais e ainda olha mão e pé spa dos pés sobrancelha e escova de algodão 250 reais tudo na vida tem que pesquisar observaram como tem diferença tem algumas diferenças interessantes depende do salão tem gente que só corta cabelo com determinado barbeiro determinada cabeleireira então a pessoa fica ligada àquele serviço especial por isso paga com prazer o preço cobrado agora reflita reflita comigo reflexão é muito importante tenha um café da manhã de rei um almoço de pobre e um jantar de mendigo e assim você viverá melhor com mais saúde você acredita é isso aí foi alguém que disse eu não me lembro quem foi que falou mas é isso mesmo café da manhã de rei almoço de pobre e jantar de mendigo mais reflexão salve-se meu amigo minha amiga Deus que te criou sem precisar de ti não pode te salvar sem ti preste atenção Deus te criou sem precisar de ti mas não pode te salvar sem ti é uma frase aí de Santo Agostinho isso quer dizer que Deus não nos salvará sem a nossa cooperação sem acolhermos a sua graça agora falar em graça graça divina vamos falar sobre graça divina ainda na reflexão Deus muitas vezes não nos tira o espinho mas nos dá graça a fim de que possamos suportar o espinho isso aconteceu com o apóstolo São Paulo o maior apóstolo missionário do cristianismo agora a nota preocupante carro guincho despenca da travessa Jaldat Rachid em Colatina um carro guincho despencou da travessa Jaldat Rachid calçada com os antigos e deslizantes paralelepípedos é o calçamento é com essas pedras e isso aconteceu em Colatina no início da tarde de terça-feira nove de julho de dois mil e vinte e quatro o veículo foi ao local justamente para puxar ou retirar um caminhão baú o que havia enguiçado no declive entre a Jaldat Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares na zona central colatinense os operadores demoraram um bom tempo para decidir como fazer a manobra que infelizmente não deu totalmente certo é infelizmente não deu totalmente certo ou seja o caminhão baú conseguiu sair do local onde estava enguiçado e preso mas o guincho desceu ladeira abaixo e ficou pendurado danificando uma parte de uma clínica que funciona na rua Santa Maria e tem a sua parte traseira na rua Advalter Ribeiro Soares então houve danos ali interessantes mas o caminhão guincho depois foi guinchado notas sem delongas padrasto preso por suspeita de agredir bebê no Espírito Santo meu Deus do céu isso é terrível uma coisa dessa um homem foi preso na Serra Grande Vitória Espírito Santo por suspeita de ter espancado a enteada de apenas um ano e quatro meses a menina apresentou múltiplas fraturas conforme exame divulgado e teve inclusive parada cardiorrespiratória minha nossa há lesões mais antigas ainda que foram verificadas pela polícia o fato se deu no mês passado mas está sendo divulgado agora em julho pela polícia civil Espírito Santense a mãe também foi indiciada por falta de cuidados com a criança a qual deixava com o companheiro ela saia ia trabalhar e deixava com o companheiro e ele não cuidava o padrasto estava em casa com a bebê que teve problemas de saúde um primo do suspeito foi quem observou o problema da criança na casa do investigado e ao ver passar uma viatura pediu socorro a policial civil que cuida do caso considera que o padrasto foi o agressor pois seu depoimento foi cheio de controvérsias ele começou dizendo que a menina engasgou o que não se comprovou a menininha graças a Deus já deixou o hospital nesta segunda feira dia 8 de julho de 2024 e foi entregue a um familiar a um familiar que não seja o padrasto nem a mãe quadragenária agride octogenário e é detida em cariacica meu Deus do céu metade da idade agrediu um homem que já está no ocaso no seu outono da vida uma mulher de 46 anos de idade esfaqueou o vizinho de 84 anos do bairro padre padre gabriel município de cariacica grande vitória espírito santo os policiais foram acionados e tiveram grande trabalho para colocar a suspeita no cofre da viatura mesmo detida ela continuou agressiva e houve dificuldades para obter o depoimento parecendo que ela estava sob efeito de álcool ou entorpeçante a quadragenária foi presa em flagrante e encaminhada para o presídio de viana o octogenário foi hospitalizado no estabelecimento de vitória a capital do espírito santo e não estava em condições de falar sobre o acontecido meu Deus do céu acidente com três torcedores corinthianos mortos em minas gerais três pessoas morreram e outras ficaram feridas em acidente com um van que transportava torcedores do corinthians os corinthianos foram ao estado de minas gerais a fim de assistir ao jogo do time paulista com o cruzeiro no domingo 7 de julho de 2024 na volta da viagem passando pela br262 na região do caparaó município de imbatiba no espírito santo aconteceu uma colisão com um ônibus resultando na tragédia bem então o acidente aconteceu no espírito santo né eles morreram então no espírito santo dois feridos foram encaminhados para o hospital são lucas em vitória mas há pacientes também em estabelecimento e batibense e ainda de venda nova do imigrante entre outros o clube corinthians e a empresa de ônibus emitiram notas de solidariedade aos familiares dos mortos e aos feridos homens homem morre após ser esfaqueado na serra grande vitória espírito santo olha essa notícia um rapaz de 32 anos morreu após ser esfaqueado por outro que invadiu uma festa na serra espírito santo o autor do crime de 27 anos de idade era ex-companheiro da mulher que acompanhava o homem que foi assassinado o homicídio com quatro facadas teria sido por ciúme o esfaqueado chegou a ser levado para o hospital Jaime Santos Neves mas não resistiu aos graves ferimentos da arma branca o suspeito foi detido e encaminhado para o centro de triagem de Viana olha anteriormente havia sido divulgado que o crime acontecera no município de São Gabriel da Palha na região noroeste espírito santense e o homem esfaqueado havia sido transferido para um hospital da Grande Vitória no caso na Serra mas agora surgiu outra notícia com outra versão dizendo que tudo aconteceu foi mesmo na Serra e não em São Gabriel da Palha impacto do aumento de preço de combustíveis será de 0,2% na inflação olha então custo de vida subirá uma especialista em economia falando sobre o aumento de preço da gasolina e do gás que entrou em vigor dia 9 de julho de 2024 disse que o impacto será sentido em 0,2% na inflação é picardia uma coisa dessa hein a gente trabalha para encardir para ter um salário anual é salário do aposentado ou do trabalhador é um reajuste anual aí vem aumento de combustível aí atinge a inflação que é o custo de vida e corrói o salário essa especialista informou que o aumento é reflexo da globalização o dólar no Brasil muito alto e o Brasil importa petróleo tem que aumentar assim mesmo ainda está defasado segundo associações de empresas que importam combustíveis então olha o valor em torno de 105 reais é a previsão da especialista para o preço do gás de cozinha 105 reais é a previsão dela agora depende do município da localidade explicou ainda que as distribuidoras compram os combustíveis das refinarias e os postos os adquirem das distribuidoras depois é que vai chegar na bomba e da bomba vai chegar no tanque do veículo vamos lá o que eu tenho para falar agora ah setor de transporte de rochas vira alvo da polícia rodoviária federal no espírito santo olha isso é o radar portátil voltou a ser utilizado novamente na BR 262 no estado do espírito santo pela polícia rodoviária federal com isso a PRF intensificará a fiscalização nas estradas e o equipamento não precisa de aviso de que está sendo utilizado o transporte de rochas é um dos alvos pois foi verificado pela PRF excesso de peso além de documentação irregular entre outras falhas em muitos veículos há inclusive critérios importantes de amarração das pedras que devem ser cumpridos três óbitos foram registrados em 2024 até o dia 8 de julho deste portanto nesta semana até o dia 8 de julho envolvendo veículos transportadores de rochas há 1.600 empresas ligadas ao setor num modal de transporte extremamente importante para a segurança viária segundo informou um agente agora atenção para essa informação com concurso em andamento Espírito Santo anuncia novo processo seletivo novo processo de concurso para 2025 não sei se será processo seletivo ou concurso mas eu vou passar a notícia deixa eu ver aqui do próprio endereço do estado endereço eletrônico o novo concurso público para a polícia penal a PPS será realizado no Espírito Santo serão ofertadas 600 vagas para o cargo de policial procedimentos administrativos serão realizados a fim de selecionar a banca organizadora do concurso e os demais critérios de seleção a previsão é publicar o edital em março de 2025 no ano que vem ainda já estão divulgando o secretário estadual de justiça Rafael Pacheco informou que já há um concurso em andamento com previsão de iniciar o curso de formação em agosto a fase é de investigação social com a entrega de documentos que comprovem a situação de antecedentes criminais sociais familiares e profissionais e acontece entre os dias 5 e 10 de julho participam desta etapa todos os candidatos aptos no exame de saúde então atesta quarta-feira o resultado preliminar da investigação social será publicado dia 29 de julho os candidatos foram submetidos a prova objetiva teste de aptidão física prova de aptidão psicológica e psicotécnica exame de saúde hetero identificação investigação social todos de caráter eliminatório a próxima fase do edital é referente a convocação para o curso de formação que tem início no dia 19 de agosto entre as atribuições do cargo de policial penal estão atividades voltadas ao planejamento organização monitoramento execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas às pessoas privadas de liberdade tem isso também atividades sociais deixa eu ver a remuneração que é mais importante aqui porque todo mundo que faz concurso quer saber quanto eu vou ganhar bem a remuneração do policial penal é de 4.717 reais mais auxílio alimentação de 600 reais carga horária 40 horas semanais fósseis pré-históricos encontrados em município do Espírito Santo olha fósseis de um animal denominado tigre-dentes de sabre foram encontrados no município de Castelo na região sul do estado do Espírito Santo o encontro dos ossos aconteceu em 6 de julho de 2024 junto com fragmentos de outras espécies consideradas pré-históricas Avenida América em Cariacica tem nova pista ficou pronta em Cariacica a obra da Avenida América onde se verificavam vários alagamentos e carros se acidentando dentro de um valão dois anos depois a nova via pública está pronta com investimento de 43 milhões os serviços foram concluídos dentro do prazo estipulado futebol masculino olha jogos do brasileirão décima sexta rodada nesta quarta-feira tem Grêmio Cruzeiro no Centenário em Caxias do Sul Vasco e Corinthians no São Januário e tem Atlético Paranaense e Bahia na Liga Arena em Curitiba falsos médicos vão responder em liberdade no Espírito Santo olha dois homens suspeitos de atuarem como falsos médicos foram presos no Espírito Santo na terça-feira dia 9 de julho o Conselho Regional de Medicina o CRM recebeu uma denúncia anônima sobre o anúncio de consultas oftalmológicas gratuitas pela internet oferecidas por pessoas sem a formação de medicina ou seja não eram oftalmologistas os dois suspeitos foram conduzidos a uma delegacia os pacientes eram atendidos por pessoas sem nenhuma qualificação segundo informação da Polícia Civil e eram oferecidos óculos para comprar né oferecido para comprar os responsáveis por uma ótica em Vitória também serão investigados os falsos médicos vão receber vão responder a denúncia em liberdade desfile em São Paulo para os 92 anos da revolução constitucionalista olha o governador Tacito de Freitas e a primeira dama e presidente do Fundo Social de São Paulo Cristiane Freitas participaram na terça-feira 9 de julho do desfile cívico-militar em celebração aos 92 anos da revolução constitucionalista de 1932 A cerimônia foi realizada no Parque do Ibirapuera na capital paulista em frente ao obelisco Mausoléu dos Heróis de 1932 em homenagem à luta dos paulistas pela redemocratização do país após o golpe de estado de Getúlio Vargas em 1930 O 9 de julho é um marco de reverência e respeito à memória de todos os paulistas que deram as próprias vidas em defesa da legalidade Também é uma data para celebrar a união da sociedade e das instituições de São Paulo em torno dos valores democráticos e do civismo afirmou Tarcísio de Freitas Olha aí foi um feriado em São Paulo então dia 9 Para encerrar aqui eu quero falar sobre o frio no sul do Brasil O frio é o destaque no início desta semana muitos falam de frio congelante que chegou para Valer o Rio Grande do Sul por exemplo registrou menos 9 graus gente de temperatura outros estados sulinos como Paraná e Santa Catarina também enfrentam o frio São Paulo não é do sul mas também é afetado pelas baixas temperaturas Shalom Adonai A paz de Deus é o que eu desejo para todos vocês Ah eu quero dizer que a meteorologia prevê que a friagem continua até quinta-feira 11 de julho de 2024 gente menos 9 graus meu Deus do céu já peguei uma temperatura fria assim na Inglaterra uma vez eu fiz uma viagem para o exterior na Inglaterra nos meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel 7 919 você tem espiritualidade tem notícia tem humor leve agora é hora de notícia né é estamos no noticiário descontos indevidos no INSS são investigados dinheiro foi descontado ilegalmente de aposentados do INSS entre 2023 e 2024 nessa nova era do PT no Palácio do Planalto os descontos somaram mais de 2 bilhões de reais em pensões e aposentadorias sem o conhecimento dos beneficiários eram acordos com entidades que ofereciam serviços adicionais como plano de saúde e seguros o diretor de benefícios André Fidelis foi demitido e investigações estão em andamento pela CGU a Controladoria Geral da União e o próprio INSS olha mais de 4.200 óbitos por dengue no Brasil em 6 meses de 2024 o Brasil terminou o primeiro semestre de 2024 com 6.159 milhões de casos prováveis de dengue e 4.250 mortes pelo mal o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde informou ainda que havia 2.730 óbitos em investigação 4.367 mortes foram os números divulgados em 5 de julho de 2024 já na primeira semana do mês 7 no canal do YouTube Revista Oeste a Oeste revelou ainda que o Ministério da Saúde da Nova Era do PT no Planalto gastou em um ano e meio quase um milhão de reais em campanhas publicitárias denominadas educativas com artistas em 2023 na campanha anti-covid-19 a pasta dispendeu 540 mil reais com pagamento de 18 cachês contemplando entre outros artistas que participaram abertamente da campanha em favor da legenda petista e seu então candidato da Silva em 2022 cada artista embolsou 30 mil reais falando de dengue ela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti e já causou então mais de 4.300 óbitos até o início de julho de 2024 olha uma nota sobre animais uma nota interessante animal canino ajuda a localizar celular em sistema penitenciário uma cadela faz sucesso na polícia federal do espírito santo farejando celulares dentro de presídios trata-se da zaia que foi treinada também para encontrar armas especialistas explicam que os cães possuem habilidades que complementam o serviço dos policiais chegando aonde seus olhos não alcançam a polícia militar também utiliza cachorros principalmente para localizar entorpecentes nas ações contra o narcotráfico chegamos ao fim de mais um web jornal do paulo maciel é você que nos acessa acessa meus endereços telemáticos arroba paulo roberto maciel maciel 7 919 ou arroba paulo roberto maciel 6 barra ou ainda você que acessa o repórter paulo maciel ponto blogspot ponto com a paz de cristo a paz de deus xalom adonai obrigado adonai dão abonai adonai 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 Obrigado.